Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? E tem uma bomba no caso Lucilene, em que a Ivete Meola descobre todos os podres da Maria José Gino Cruze da Silva, tá certo? Todos os créditos ao canal Ivete Meola e eu vou soltar agora aqui para vocês, tá certo? Eu não sei como é que foi aí a conexão, não sei se a thumb e-mail foi, né? Eu acho que eu esqueci de colocar a thumb e-mail, mas daqui a pouco vou colocar a thumb e-mail, tá certo? Vamos lá, estou preparando aqui para a gente soltar, tá certo? Olá pessoal, mais uma vez aqui eu estou para desmascarar essa mulher chamada Mariana. Maria José Gino Cunzle da Silva, agora eu tenho a prova definitiva, ela realmente continua morando na Suíça. Obtive essas provas através de pessoas que moram em Pernambuco e me procuraram. E quem conhece a Maria José há muito tempo, ela se mudou há mais de 30 anos para a Suíça. E nesse período de tempo, vinha duas vezes ao ano visitar o Brasil. Me informaram que ela vendeu a casa que ela tinha em Pernambuco, na cidade de Paulista. Então, quando ela tenta disfarçar, dizendo que mora no interior de Pernambuco, é mentira. O canal, eu tive dois canais, o canal Amor Infinito e esse atual, agora tu estás ouvindo. Esse que tu disse que eu tive, como é o nome, tudo é ilusão, essa coisa. Esse de verdade, Ivete, foi simplesmente, porque como tu sabe, né? Se eu estou vivendo no interior de Pernambuco, o caso foi passado em São Paulo, eu não posso, como é que se diz, é, sair de Pernambuco para ir para São Paulo, para depois São Paulo, para dizer, e eu vi o caso todo pela recorde. Não é assim não, ô, não é assim não que faz as coisas não. Estás ouvindo? Para isso tem advogados bastante reconhecidos pela ordem da UAB brasileira. O engraçado é que ela imaginou que não iria ser encontrada. Vejam essa mensagem, que ela deixa bem claro, dizendo, vocês não vão me achar. Coitada, já está achada. Portanto, não adianta procurar essa mulher no Brasil, ela não está. Agora sim, vai ser desmascarada, inclusive na Suíça, onde mora, na cidade de Capel. Bom barco, hein? Agora eu vou falar sobre o assunto desse vídeo, onde ela me chama de Avidente, macumbeira e urbandista do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que essa mensagem é do tempo que ela tinha o canal Amor Infinito ainda. Isso em 2020. Naquela época, ela já me ofendia me chamando com esses nomes. Que eu nem vou citar aqui, mas vocês podem ler aí na mensagem. Eu não desço ao nível dela. Aqui, ela cita um terreiro, um centro espírita de Limeira. Diz que eu faço parte dele. Com esse canal que ela disse que não tinha, né? Que ela disse que só tinha dois. O Amor Infinito e esse outro que ela tem agora, o Flor Maria. Esse eu mesmo, o Silêncio, ela esqueceu o que ela tem, né? É, mas eu não esqueci não, viu Maria? É, a senhora diz que... A senhora mora não sei há quantos anos aí em Limeira. E que não existe esse centro de espírita Maria Preta. André Saia, no Finigão. Tá carregando aqui, galera? É bombástico. Olha lá. Não existe mesmo. É, eu quero mostrar a senhora que existe. Quero lhe mostrar também que eu não cheguei aqui falando que a senhora era videita. Resposta. Não, né? Não falou, né? Mentirosa. Não cheguei aqui falando que eu sei que a senhora é videita. Deu a caída, galera. Vou voltar aqui e mostrar pra vocês. O Espírita, ele mesmo, eu faço parte dele. Com esse canal que ela disse que não tinha, né? Que ela disse que só tinha dois. O Amor Infinito e esse outro que ela tem agora, o Flor Maria. Esse eu mesmo, o Silêncio, ela esqueceu o que ela tem, né? É, mas eu não esqueci não, viu, Maria? É, a senhora diz que a senhora mora não sei há quantos anos aí em Limeira. E que não existe esse centro de espírita Maria Preta. Resposta. Não existe mesmo. É, eu quero mostrar pra senhora que existe. Quero lhe mostrar também que eu não cheguei aqui falando que a senhora era vidente. Resposta. Não, né? Não falou, né? Mentirosa. Não cheguei aqui falando que sei que a senhora é vidente. Simplesmente sei o que a senhora tem participação com o centro de Maria Preta. Porque nos seus documentos a senhora mesma colocou o seu endereço. Não fui eu. Mentira. De onde você tirou isso, filha do cão? Prova que nos meus documentos tem isso. Se isso é verdade ou mentira, isso quem deve se responsabilizar é a Grogui e não eu. Tá entendendo? Ah, é a Grogui, né? Que vai se responsabilizar pelas suas mentiras. Grogui, é você que tá, tá? Grogui. Você tá grogui. Agora, eu quero lhe dizer uma coisinha. A senhora, eu realmente não estava falando que a senhora era vidente que estava envolvida nesse caso de Lucilene. Como Lucilene fala, ela vem de Limeira, né? Resposta. É, você nunca afirmei, mas tu tens todas as características de ser. Isso aí não é afirmar coisa ruim? Olha aí na penúltima linha. O que você escreve? A vidente, sim, ela enjuíste. Quer dizer, ela existe, quer seja tu. Quer dizer, seja eu, né? Então... A pilantragem que você fez lá no Pernambuco. Mas não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Porque realmente, as autoridades, eles sabem quem foi. Entendeu? Eles sabem realmente o que, mais ou menos, quem está envolvido. Quem participou. Resposta. Nisso, você está completamente certa. Eles sabem que sim, tá? E falta pouquinho para resolver, viu? Olha aqui minha cara de preocupação para você, tá? Estou aqui, ó, te esperando bem preocupada. Esperando a hora de te desmascarar completamente e as pessoas que estão envolvidas. Ai, 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 ai. Ai, é aqui onde eu lhe encontro. Aqui é o seu lugar, verdadeiramente. Agora a senhora faça um favorzinho e não deixe eu me aprofundar de lhe procurar e lhe mostrar realmente na internet quem a senhora é, não? Viu? Porque eu quero que a senhora saiba uma coisa. Eu não sou de prometer, não. Eu chego e faço. Tá certo? Tá aqui. Quem é essa? A senhora conhece essa? Ah, vai dizer que não é tu. Diz pra mim que não é tu. Mostra para os YouTube que não é tu. Idiota. Tá aqui. Ai, 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 ai. Ai, é ali onde eu lhe encontro. Não, Lucy. Ela é que tem a lojinha, viu? Além de ser mãe de santo de Limeira, né? Do terreiro é Campo e Maria Preta, Centro de Espírito Maria Preta, né? E Limeira, né? Ela é a da lojinha, Lucy. É ela que você fazia compras com ela. Era a ela que a irmã dela apresentou pra você, Lucy. Que a própria diz que marcou. Quando você vinha, quando você viesse do, do, como é o lugar? Quando você viesse, não sei de onde, Lucy. Você ia com ela fazer compras, né? Ah, Lucy Lene. Ah, Lucy Lene, nós estamos chegando perto. Não tem nada escondido. Nada fica escondido, Lucy Lene. Fica calma, tá? Nós te amamos. Estamos com você. Não tenha medo, viu? Nós também estamos fortes. Não temos medo, não, minha amiga. Mas as pilantras, as covardes, as macumbeiras, as mães de santos, tudo elas vão aparecer. Pode ser do buraco do rato, mas nós vamos buscar elas. Não se preocupa, não, amiga. Tá? Não se preocupa, não. Não se preocupa, pois realmente nós já sabemos de onde vem, quem são e quais são os nomes delas. Fica fria, amiga. Fica fria. O seu caso não vai ficar enriquecimento, não. Certo? Então, um beijo. Fica com Deus. Até mais. Resposta. Me aguarde, pilantra. Minha resposta vai ser no próximo vídeo pra você, viu? Vou te desmascarar mais um pouquinho. Vou mostrar pras pessoas quem tá mentindo aqui. As pessoas aí na Suíça já não gostam de você. Quando elas souberem o que você faz, aí que a coisa vai ficar preta pra você, viu? Vou te desmascarar, cobra. Não adianta se esconder, que eu vou buscar você nem for no buraco do rato, que nem você fala. Vou contar pras pessoas quem faz maldade. Você quer justiça, né? Você vai ter. Vou fazer justiça pra aquelas pessoas que você prejudicou. Viu, cobra? Tá aí, galera. É bombar, né? A Ivete Meola fez esse vídeo já tem 19 minutos. Todos os créditos da Ivete Meola que trouxeram em primeira mão, né? Essa novidade. O caso da Maria José Gino Cluse, né? Foi tudo divulgado e o nome da cidade dela já foi revelado, né? Agora falta só a polícia pegar ela e prender, né? Falta só a polícia ir lá e prender a Maria José Gino Cluse da Silva que caiu por terra. Tá certo? Áudios novos. Saiu vocês de lá no canal Ivete Meola. Comentários e notícias que vocês vão encontrar, né? Essas mensagens bombásticas, tá certo? 64 pessoas agora ao vivo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 64 agora. Tá certo? 28 o like. Vai deixando o like. Que é muito importante, tá certo? E tá aí, galera. Já foi descoberto, né? A cidade onde a Maria José Gino Cluse reside. Foi tudo descoberto onde ela reside na Suíça. Tá certo? 65 pessoas agora. 67. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá certo? E a gente tá falando sobre o caso da Lucilene. Áudios novos, né? O canal da Ivete Meola é um canal muito bom. Você vai colocar aí nas pesquisas. Ivete Meola. Notícias. Comentários e notícias que vocês vão achar. Todos os vídeos do canal Ivete Meola. Que é um canal maravilhoso. Um canal top, né? E aí, falta pouco aí. Pra polícia encontrar. Maria José Gino Cluse da Silva. E a gente trazer aqui a imagem dela. Aí. No momento. No momento que a polícia. Achar ela, né? Falta pouquinho. E as investigações continuam aí. Nas buscas. Da Maria José Gino Cluse da Silva. E que com certeza aí a polícia. Já sabe. Já sabe o nome da cidade. Já sabe.